Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866 e 37995867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br Nesta semana, em que se comemorou o Dia Mundial da Alimentação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realiza, em parceria com outros ministérios e entidades, o Encontro de Educação Alimentar e Nutricional. O encontro vai até amanhã e pretende ampliar a discussão sobre esse tema nas políticas públicas e de 7 a 10 de novembro acontece a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com o lema Alimentação Adequada e Saudável, Direito de Todos. Que ações o governo promove na área de educação alimentar e nutricional? Quais os avanços, ameaças e perspectivas para a efetivação da soberania alimentar no país? E quais os desafios para o sistema e para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? Vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de uma reportagem de Léo Almeida no programa Caminhos da Escola, da TV Escola, sobre alimentação escolar, um dos aspectos do nosso tema de hoje. Vamos mostrar a primeira parte da reportagem. São nossas convidadas no programa de hoje, Patrícia Gentil, Coordenadora-Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Elisabetta Recine, Conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e representante da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Boa noite, muito obrigada. Aqui no Colégio da Polícia Militar eu encontrei o Rafael e a Elisabetta para conversar. É importante para você comer aqui na escola, Rafael? Sim, com certeza, porque muitas vezes eu não costumo tomar café em casa e como eu não tenho condições financeiras de estar sempre comprando na cantina da escola, eu prefiro, entre aspas, eu sou obrigado a verendar aqui na escola mesmo, na cantina daqui. Para mim, se eu não comer, eu não consigo conciliar não. Eu com fome, barriga vazia, eu não preste atenção em nada. Deve ter gente que não gosta de comer aqui, que prefira comer na cantina ou trazer de casa. Vocês conhecem alguém que tem esse perfil? Lá na sala tem uma colega da gente, o Elisabetta, a Roberta não costuma lanchar na escola não, ela até critica às vezes assim, xinga e tal. Será que a gente encontra ela aqui hoje? Encontro, encontro. Vamos lá, vamos lá. Robertinha, você não gosta de comer aqui no refeitório do colégio? Não. Por quê? Porque, assim, geralmente as comidas conservidas são comidas pesadas, cuscuz, arroz, feijão. E para mim, de 10 e 15 da manhã, comer essas comidas não entra, não desce. Então, assim, eu prefiro não me alimentar dessas comidas. O bacão, Robertinha, na hora do intervalo, rapidinho, levinho. Eu não gosto de tirar a concentração até dos estudos, para mim. Então, por isso, eu prefiro não comer essas comidas, assim, mais pesadas. Quem prepara a comida aqui no colégio é uma merendeira? Como é que é? Não, não. Diferente das outras escolas, aqui na nossa, quem prepara é um merendeiro. Merendeiro? É. Homem. Homem. Cara que bota a mão na massa. Na massa, no suco. No suco, no leite, no biscoito, em tudo. E qual o nome desse cara? Sargento José Val. Sargento José Val é o responsável pela comida aqui do colégio. É o Val? É o Val. Sargento Val. É. E a comida do Sargento Val é boa? Vocês não reclamaram, né? É ótimo. E essa história de merendeiro, Val? Eu já vi merendeira nas escolas, né? A gente viaja o Brasil inteiro visitando escola, mas merendeiro homem eu nunca tinha visto, não? É um caso bem complicado, às vezes, alguns setores pedem merendeiro falar com a merendeira e, de repente, chega eu. Chega o Val. Chega o Val. A pessoa se assusta? É. O que você está fazendo aqui, Sargento? Uma opção minha, por querer, por gostar de estar aqui e trabalhar com alunos, é que eu assisti. Mas como é que a tua relação com comida, com alimentação, você aprendeu a cozinhar no quartel? Já sabia cozinhar antes? Como é que era? É, eu aprendia antes, né? Antes fazia aquele feijão com arroz, né? Aí comia aprimorando, aprimorando, fazendo alguns cursos e estou aqui. Alimentação é coisa séria. Criança desnutrida ou mal alimentada não aprende. O nosso mini doc vai mostrar uma escola que arranjou um jeito bem interessante de lidar com a alimentação dos alunos. O nosso mini doc vai mostrar um jeito bem interessante de lidar com a alimentação dos alunos. Olá, eu sou o Luiz André Moreira Leite, tenho 29 anos. Tem cinco filhos, o Luiz Eduardo tem dez anos, o Fofão tem cinco, o Polito tem sete, o Sego tem seis e o Xulego tem dois. Sete horas eu me levanto, dou o café para eles, arrumo o Luiz Fernando para o colégio, tem que ir para o colégio sete horas, entra às oito, às sete o outro leva e os outros ficam comigo. Aí eles vão brincando, estão brincando no pátio, eu fico limpando a casa, barro, lavo roupa, tem que fazer, né? Eu faço tudo, dizer que a mulher trabalha eu faço tudo, dou um banho neles para não sair, não dar impedendo, né? É o que eu faço tudo, boto roupa neles, mando eles vão para o colégio, tem uns que trabalham tudo de tarde, tem uns que trabalham tudo de tarde, uns que trabalham tudo de manhã, e tomam café lá, e o Palito, e o Sego, e o Negrão, toma café de manhã aqui, amostra, tudo depois, tudo lá, né, amostra. Eu me acordo, me arrumo e venho para o colégio. Eu chego no colégio, eu tomo café, eu faço fila ali na frente, depois eu olho para a sala de aula. E tudo depois vem amostra, o refeitório. Agora eu vou comer tudo. A comida daqui da escola é boa. Tem bolachinha, tem manteiga, tem outros que tem doce, café com deite, é bom. Ah, na hora do almoço, tem um monte de coisa. De carne, arroz, feijão. Cove. Arroz com galinha. Estrogonofe, salada. Milho verde. É que o bata na comida fica bem boa, com o carne e tudo. Ah, riii. Tem uns que gostam do almoço, eles gostam da comida da escola. Tem outros que vêm porque é a única refeição que eles vão fazer. E a Luiz Fernando, assim como todos os outros irmãos, eles têm uma carência, né, muito grande, que a gente vê, assim, que aqui é onde eles fazem as refeições. Tanto é que o Luiz Fernando, ele vem pela manhã para a escola, o irmão traz ele, o irmão estuda à tarde, então ele aproveita e toma o café, junto com o irmão. Depois, a uma hora, ele volta para o almoço, à tarde o café, antes de ir embora, novamente, então quer dizer assim, ó, ele vai bem alimentado para casa. Não só o Luiz Fernando, os irmãos todos, né. Para mim é muito bom isso que dá um almoço no colégio, né. A gente que é pobre tem que, um fica em casa parado cuidando das crianças, não tem que trabalhar, então, de jeito não. A gente não tem questão para comprar coisa melhor para dar para eles, para eles mesmo. Eu acho muito bom. As crianças, como estão na fase de crescimento, fase de aprendizado também, elas devem ter uma alimentação adequada, equilibrada e bem variada. Somente uma alimentação variada, com frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a gente vai ter a quantidade necessária de nutrientes para esse crescimento. Aí tu faz uma salada, tu faz um legume, uma coisa diferente, o que acaba acontecendo? Ah, eu não quero, eu não gosto disso. Mas prova, experimenta, né, tu nunca comeu. Porque a gente vê que eles não têm o hábito disso em casa. É o arroz e feijão e quando tem. O que eu não gosto é de beterraba. Mas o que é que se faz? Se cozinha beterraba com feijão, se faz a lentilha, aí eles acabam comendo, gostando. É espinafre mesmo que eles não gostam. Aí eu faço bem picadinho e faço com arroz. Aí sai que é uma maravilha. Você gosta de espinafre? Aham. E salsicha também. E o papai? Aham. Como é que o papai cai? Ele come uma lata de espinafre, aí ele fala assim, olha. Eu geralmente eu digo pra eles assim, quer um pouquinho? Aí eu fico ali assim, queres? Não, não gosto. Aí às vezes eu digo assim pra eles, a tia faz com tanto amor, eu boto tanto amor aqui dentro desses pratos e vocês não querem. Ah, então bota um pouquinho, tia. Aí daqui a pouco ele volta, tia, tá tão bom. Quase todos comem. Eu não gostava e eu aprendi aqui pra comer beterraba. Ficava que eles falavam que é bom pro sangue. Não há um único alimento que fornece todos os nutrientes necessários. Cada um tem a sua função. Uma dieta variada, inclui alimentos diferentes, cereais, né? Os vegetais, três a cinco porções. As frutas, dois a quatro porções. Todo o conteúdo que eu dou pra eles, eu coloco, falo sobre alimentação. A importância da alimentação saudável. Até no momento que eu falo sobre células, sobre tecidos, sobre órgãos. Tudo eu coloco a função da alimentação. Então eu quero que eles tenham um conceito do que é uma alimentação saudável, né? Pra eles levarem isso pro dia a dia. Quem é que não gostava de comer verdura e fruta e aprendeu a gostar comendo, se alimentando aqui na escola? O merendeiro disse prova, prova que tu vai gostar. E eu provei e comecei a gostar. Eu prefiro comer na escola porque eu gosto mais da comida das merendeiras. Hoje nós vamos fazer uma colheta de um canteiro e um plantio de um canteiro, tá? E aqui, ó, nós precisamos de seis alunos, tá? Tem seis aqui, pra fazer a colheta. Temos que agarrar bem firme embaixo, ó, porque o produto é grande, tá? E a rama, assim. A horta é um recurso pedagógico nosso, né? Então tudo que eu falo em sala de aula, pra eles, eu faço a prática na horta, né? Todo o canteiro eles fazem, né? Eles plantam, eles fazem a colheta. Quem já foi lá na horta? Tem couve, alface, tomate, cebolinha verde, eu plantei a alface. Eu plantei a couve. Eu peguei a sementinha, botei a areia, tapei e botei a aça. Depois cresceu, 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 depois peguei e comi. Da horta a gente come alface, couve, beterraba, cenoura. Sentimos que a partir do momento que a criança ajude a semear e a plantar, ele vai gostar de comer aquilo que ele plantou. Então, isso tudo faz com que a criança mude seu hábito alimentar. Quem é que gosta das coisas da horta? Isto! A minha mãe acha legal. Eu come as verduras, legumes. É bom pra saúde. A partir do momento que eu estou alimentada, eu tenho melhor desempenho, eu consigo me concentrar e aprender. A saúde deles tá muito bem, come bem, mementa bem. Eu acho, pra mim, graças a Deus, no meu sino, não passando fome, que eu fico bem tranquilo. Só que eu tenho que falar. Você não sabe que é falta de educação se meter na fala dos outros? Só podia ser essa gordinha. Gordinha! Fica sabendo que eu sou muito mais rica que você, sua cumpridona. Eu tenho vitamina C e você não tem. Todas vocês são muito importantes e tem vitaminas essenciais pra todas as crianças. Toda vez que você tem um programa social funcionando, como é o caso da Merinda, você tem uma melhora da saúde daquela população. Então, no caso, as crianças hoje, comparada com crianças de 20, 30 anos atrás, elas têm um peso mais adequado, uma estatura, uma altura maior, quando comparados. Isso daí vai refletir o quê? Daqui 5, 10, 15 anos. A gente espera que nós tenhamos um Brasil mais saudável. Bom, vamos à nossa conversa. Patrícia, Elisabetta, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa experiência que nós assistimos aí e falassem da importância da escola na formação de hábitos alimentares saudáveis. Patrícia? Eu acho que esse é um projeto, uma experiência muito rica e é um exemplo muito concreto de uma ação de educação alimentar e nutricional potente, que é você aliar todo um espaço, que é o espaço da escola, que é um espaço de formação de hábitos de uma forma coerente. Quer dizer, você tem um momento em sala de aula, que é um momento onde a professora está ali informando, orientando para a questão de hábitos alimentares na escola. Você tem um programa de alimentação escolar que é pensado culturalmente, com os alimentos locais. E você tem uma horta que é um espaço que a criança tem o contato com a produção desse alimento. Então, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito rica e muito oportuna para discutir educação alimentar e nutricional. A horta mesmo como um processo educativo e de contato da criança com o alimento. E, Elisabetta, esse tipo de experiência é muito barato, mesmo que não seja um projeto financiado, é viável que as pessoas organizem, né? É bem viável. O projeto da horta, ele necessita basicamente da organização da comunidade escolar, no sentido do planejamento, da manutenção, do envolvimento, por exemplo, dos professores em utilizarem aquele espaço como um laboratório, como um recurso educativo, pedagógico. Dá para envolver, por exemplo, as famílias em algumas atividades. As crianças, logicamente, adoram, né? Porque essa experiência de você fazer alguma coisa crescer é maravilhosa, né? Daquela sementinha, de repente, tem um produto, tem uma abertura, tem uma coisa vermelha, outra laranja, outra verde. As crianças se envolvem quase que naturalmente nisso, né? Isso deve se espalhar para a comunidade também como um todo, né? Deve influenciar, né? Tem um potencial de gerar ações positivas, exemplos positivos, fantástico, né? E tem um outro fator também que é muito interessante nessa experiência, além de toda essa integração e esse processo que reverbera, né? A alimentação que a criança recebe tem qualidade nutricional, mas tem essa qualidade do produto local, etc. Isso vai para a sala de aula, as crianças discutem, isso vai para casa, certamente, né? Porque toda criança leva o que aprende para a casa, porque ela se anima com aquilo. E tem também esse aspecto de reforçar, numa fase da vida fundamental, os hábitos saudáveis, né? A criança está saindo da casa, indo para um ambiente social mais amplo, e é importante que esse ambiente social mais amplo, no caso a escola, reforce hábitos positivos, né? Porque a gente, por exemplo, atualmente nós estamos com um processo de crescimento da obesidade infantil que coloca ações como essa como uma importância tremenda, né? Então, tem muitos aspectos que a gente poderia explorar numa experiência tão rica e tão simples, por outro lado, né? E qualquer ação de educação alimentar, ela tem que ser pegar vários setores, né? Que vai educação, saúde, tem que ser bem ampla, né? Sem dúvida nenhuma, educação alimentar e nutricional é uma ação, uma estratégia que você faz em diferentes espaços, né? Eu acho que todos os setores, seja saúde, educação, assistência social, tem condições e deve desenvolver ações de educação alimentar e nutricional, né? Acho que a saúde tem um papel importante na questão do aleitamento materno, na formação de hábitos nos primeiros dois anos, que é aquele momento que a criança está fazendo um acompanhamento mais de perto do crescimento, desenvolvimento, a escola nessa fase da vida de consolidação de hábitos, né? Na adolescência, que é uma fase fundamental e difícil, que tem muitas interferências ambientais que fazem com que as pessoas revejam, né? As suas escolhas e na assistência social, que tem uma ação muito concreta voltada principalmente para as famílias mais vulneráveis e que precisam, sem dúvida nenhuma, de alguma orientação. E no âmbito da coordenação, da sua coordenação de educação alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, quais são os objetivos, os eixos de ações, o que que existe? Bom, historicamente, o MDS, especificamente nesse tema, ele vem apoiando algumas ações, algumas estratégias no âmbito de estados e dos municípios. E também desenvolveu algumas campanhas, alguns materiais educativos, alguns processos de formação de agentes em nível local, né? Atualmente, a gente está com um desafio, que é um desafio muito de articular essa temática no âmbito, entre os setores, porque esse é um tema que congrega vários setores, a gente está falando do alimento, né? Vários ministérios, várias entidades. Seja do setor produtivo, seja do lado da produção, mas também do consumo, onde a saúde e a educação atuam mais. E a gente está com esse papel mais articulador e trabalhando questões mais estruturais, né? Então, a gente está num momento muito importante, que é um momento de discussão, no encontro de educação alimentar e nutricional, que vai oportunizar para a gente a elaboração de um marco conceitual, teórico de educação alimentar e nutricional, que vai reorientar as políticas nos diferentes setores para estar incorporando essa temática na saúde, na educação e, especificamente, no desenvolvimento social, como que isso pode ser abordado no âmbito dos centros de referência da assistência social, nos equipamentos públicos que já existem, né? Que são espaços importantes de formação. A gente tem os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimento, né? Que é uma estratégia de combate ao desperdício e combate à fome, que tem a doação de toneladas de alimento para entidades socioassistenciais, que são espaços muito potentes de desenvolver esse tipo de estratégia. Elisabetta, dentro desse encontro, o que você está achando de mais importante? Quais são os principais debates? Bom, o encontro, eu acho que ele tem uma característica que é muito importante e inédita, de alguma maneira, que ele está congregando, inicialmente, esses três setores, né? Então, tem pessoas e profissionais, tanto da esfera federal, mas também local, tanto do desenvolvimento social, quanto da saúde, quanto da educação. E também está trazendo os professores universitários, que são responsáveis nas escolas de nutrição, nos cursos de nutrição, pela disciplina de educação alimentar e nutricional. Então, você está reunindo, no mesmo espaço, os formadores, os gestores e aqueles que realizam a ação. Para debater um tema que, apesar de ser muito tratado na mídia, tanto escrita, quanto televisiva, o assunto da educação nutricional está na boca do povo. Seja porque as pessoas estão mais obesas, então tem todo um fortalecimento, uma importância da questão do que se chama reeducação alimentar. Uma consciência de que isso afeta a saúde. Isso está na preocupação das pessoas. Mas, por outro lado, as ações ainda, elas carecem de uma articulação, de uma estruturação, de uma continuidade e também de uma abordagem que vá além do alimento somente. Mas, o alimento é muito mais do que o aspecto nutricional dele. Tem a questão cultural, tem a questão social. Então, a gente está tendo a oportunidade de abrir esse cenário e olhar esse tema com várias vertentes e também com várias necessidades. E uma coisa que é muito interessante, que em dois dias de encontro já fica claro, existe uma riqueza de experiências que precisam estar mais visíveis, mais dispostas. As pessoas precisam conhecer o que está sendo feito, até para fazerem melhor também. Às vezes, as pessoas estão no seu local de trabalho, fazendo a sua ação, achando que estão sozinhas. Mas, na verdade, tem muita gente fazendo muitas coisas interessantes. Então, o encontro, acho que tem esse papel também, de criar uma grande rede para discutir o que está sendo feito, para discutir os desafios e conseguir fazer muito mais. Patrícia, você falou no marco regulatório, que vai ser criado a partir desse encontro. E vai ter algum fórum permanente? Os ministérios vão estar se encontrando para essa questão de educação alimentar? Não só ministérios, como universidades e entidades? Vai, com certeza. Na verdade, esse marco, a gente tem uma metodologia para desenvolvimento desse marco, que tem algumas rodadas presenciais, para discutir algumas questões, e algumas rodadas eletrônicas. Esse é o primeiro momento presencial. Eu acho que, independente das outras, eu acho que a gente possa ressaltar um pouco a importância desse encontro, porque, como a Elisabetta falou, pela primeira vez a gente está reunindo essas pessoas. A gente está juntando os professores, os formuladores das políticas, os gestores, os profissionais que estão lá na ponta, que têm uma comunicação direta com a comunidade, para juntos a gente pensar as questões centrais para a educação alimentar e nutricional. Então, a gente está discutindo práticas, estamos discutindo formação, estamos discutindo conceitos, isso sobre diferentes olhares, diferentes saberes, tentando consensuar. Então, esse é o primeiro momento que a gente acredita que vai dar os elementos fundantes desse marco. Temos um segundo momento, que também vai ser muito interessante, que já é num outro cenário, que é na quarta conferência de segurança alimentar e nutricional. Que vai ser agora. Que vai ser agora, em novembro. Esse tema também, ele é muito recorrente nas conferências, nas últimas conferências. Ele sempre aparece muito... O tema da educação. A educação alimentar e nutricional. Eu acho que, do ponto de vista do corpo normativo, digamos, das políticas públicas, esse tema já está colocado. O nosso desafio é, de fato, implementar. E tem um outro momento presencial de discussão, que é num congresso que vai acontecer no ano que vem, que é um congresso mundial de nutrição e saúde pública, que nós vamos ter um outro momento de discussão presencial com outros atores também. Um congresso internacional. Um congresso internacional que vai acontecer no Rio de Janeiro e com outros públicos. E a nossa proposta é que, ao final disso, a gente tenha um material denso, com diferentes olhares e que a gente possa fazer a publicação em julho do ano que vem. Bom, o Brasil está muito avançado na área de segurança alimentar. Acabou de... no placar da fome 2011, né? Da ONG Action... Do combate à fome. Do combate à fome. Não, no combate à fome. Se chama o placar da fome, o ranking, né? Sim, sim, sim. Dos países que mais combatem a fome e tal. O Brasil sempre está bem. As políticas têm avançado muito nessa área de segurança alimentar. A educação alimentar é um dos grandes desafios hoje. É um dos grandes desafios, mas que está presente, né? Porque toda essa evolução e essas conquistas que o Brasil, a sociedade brasileira conseguiu em relação às ações, aos avanços de combate à fome, elas vêm todas com uma abordagem muito clara do direito humano à alimentação adequada. Então, o direito humano à alimentação adequada, ele tem a ver uma face dele que, logicamente, é o combate à fome. Mas ele vem junto com isso, não é um combate à fome de qualquer maneira, mas é combater a fome tendo acesso a uma alimentação adequada e saudável. E esse adequado e saudável tem a questão de estar culturalmente adequado, ambientalmente sustentável e que as pessoas tenham capacidade, autonomia para escolher seus alimentos de uma maneira autônoma, saudável, etc. Então, nós estamos evoluindo de uma maneira consistente, vamos dizer assim, né? As pessoas estão, cada vez mais as ações públicas levam essas duas faces de maneira coerente e coordenada. E você poderia comentar um pouco desse resultado? Já é terceira vez que o Brasil é o primeiro colocado nesse ranking feito por essa ONG. Em outros fóruns também o Brasil ganha destaque, né? O Brasil tem se mostrado, tanto em termos de políticas públicas como de participação da sociedade civil no processo de erradicação da fome, de uma maneira muito consistente, muito qualificada, né? Porque não é simplesmente uma ação pública que se universaliza ou que atinge um grande número de pessoas, mas é uma ação pública que vem acompanhada da participação social, onde as demandas da sociedade são discutidas em instâncias de controle social. Muitas das políticas que hoje estão melhor no Brasil tiveram a participação ativa da sociedade civil, por exemplo, o próprio programa de alimentação escolar que foi apresentado. Muitas das conquistas que o programa de alimentação escolar teve, teve a contribuição, teve a participação ativa da sociedade civil no Congresso para melhorar a legislação, para melhorar as propostas e tal. Então o Brasil, ele vai ganhando essa notoriedade, essas premiações pelos números, logicamente, né? Pela redução do número de famílias que estão em situação de pobreza, que passam fome, mas também por esse arranjo institucional que está sendo feito em termos das leis, dos conselhos, da própria Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Então não é só uma política, mas é uma política que vem sendo feita de uma outra maneira. E essa outra maneira, ela tem essa marca da participação social. Bom, você quer comentar? Não, eu só queria destacar que a importância que é que essas políticas, elas vêm com caráter intersetorial, né? Não são políticas setoriais, digamos assim. Você tem grandes, por exemplo, grandes políticas que se consolidaram ao longo dos anos e que têm resultados importantíssimos do ponto de vista de combate à fome, da pobreza, por exemplo, programa de aquisição de alimento, o potencial que ele tem, que é você comprar da agricultura familiar e você doar para as entidades sócio-assistenciais. Você tem aí uma inter-relação, uma correlação enorme, né? Entre os setores, né? Desde a produção até da assistência. Você tem o programa de transferência de renda, um dos maiores do mundo, Bolsa Família, que atende aí em torno de 13 milhões de famílias. Agora o Plano Brasil Sem Miséria, que também essa intersetorialidade é fundamental, né? Pois é, dentro do âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, que pretende tirar 16 milhões de brasileiros que vivem ainda na extrema pobreza, né? O que está previsto, tem ações previstas de educação alimentar dentro do plano? A gente pode dizer que sim, porque hoje todo o nosso direcionamento, o nosso olhar das ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito do MDS, estão com esse olhar, né? Muito focalizado e voltado para essas famílias, para essas localidades mais vulnerabilizadas. Eu acho que tem uma questão importante também que eu acho que a gente precisa considerar, qual é o poder que a educação alimentar e nutricional tem de gerar autonomia nas pessoas, né? Mas ela não é a única resposta, digamos, para esse componente que existe hoje da má alimentação, né? Existem outras questões ambientais que também precisam ser desenvolvidas para apoiar as pessoas a fazerem escolhas adequadas e saudáveis, né? Tem questões, a má alimentação ou alimentação tem... Ligado ao consumo, ao ritmo de vida, um monte de coisas. É de uma complexidade muito grande. Então, você tem questões culturais envolvidas, tem o hábito da família, tem o espaço da escola, o que te oferece. Você tem toda uma questão ambiental, socioeconômica, que define também a sua possibilidade de escolha, né? E a educação alimentar e nutricional, ela tem que vir aliada a políticas mais estruturais também, regulatórias, que possam, junto, de uma forma conjunta, apoiar as pessoas a fazerem suas escolhas, né? Nós estamos recebendo perguntas de telespectadores. Andréa Mesquita, do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, acho que tem algumas coisas que o governo tem que fazer mesmo. Apoio, por exemplo, a proibição de propaganda, a propaganda de alimentos gordurosos que atingem diretamente nossas crianças. O que o governo está fazendo sobre isso? Já que não há lei nacional... Por que não há uma lei nacional proibindo alimentos gordurosos nas cantinas e nas merendas? Já vi muita escola servindo apenas arroz, feijão e macarrão com carne moída, tudo junto na refeição. Deve ser pelo preço da comida. Mas vimos na reportagem que vocês mostraram que fazer horta na escola não é tão complicado e daí não precisa comprar. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um pouco o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Existem medidas que são medidas mais de regulamentação que são fundamentais para apoiar as pessoas a terem suas escolhas, né? E essa proposta de regulamentação da publicidade, de fato, há um certo consenso de que precisa haver algum tipo de regulamentação, não no sentido da proibição, mas no sentido de algumas advertências para informar, quando aparece na televisão, por exemplo, um determinado alimento, informar a quantidade de açúcar que tem, de sódio que tem e o que isso é prejudicial à saúde, né? Eu acho que há um consenso a respeito disso e a gente está trabalhando e discutindo a melhor maneira de trabalhar, de regulamentar um tema como esse, né? Agora, eu queria só fazer um comentário em relação à questão da regulamentação, seja da publicidade ou da comercialização. É importante que todos nós, cidadãos, tenhamos compromisso com essa questão. Então, quem é a favor precisa se manifestar em relação a isso, porque é o tipo de ação que envolve tantos interesses, né? É uma arena de disputa que se a sociedade não entrar e manifestar a sua opinião de que sim, a sociedade brasileira quer que o Estado brasileiro regule a publicidade, regule a comercialização, isso não vai acontecer. Existe uma frente de entidades e de pessoas, que se chama frente pela regulação da publicidade de alimentos, as pessoas podem entrar, manifestar seu interesse, para que a gente consiga fazer com que essa agenda realmente seja discutida no âmbito em que a saúde da população esteja no centro da discussão e não outros interesses. Então, é importantíssimo que a sociedade brasileira deixe claro que ela apoie essa ação. É porque sempre quando se tenta limitar, seja o tabaco, algum tipo, bebida alcoólica, se discute essa questão da liberdade de expressão, sempre há esse tipo de argumentação. E aí as pessoas também têm que se manifestar, quem acha que tem que regular, né? Claro. E até porque existem, assim, os maiores e os melhores juristas do Brasil já mostraram que publicidade não é liberdade de expressão, é liberdade de expressão comercial. Então, é uma coisa diferente. Então, até para que a gente deixe esclarecido todos esses aspectos, isso precisa ser uma discussão da sociedade, né? Se estiver só num setor, ela não vai acontecer. A Lini Bacelar, de Brasília, ela diz, depois de adulto ou velho, não é impossível, mas é muito difícil mudar hábitos alimentares e de vida, praticar esportes, etc. Informação, acho que a gente tem bastante sobre o que deve ou não comer, mas mudar é difícil. Como fazer essa educação entre as pessoas adultas? O sistema de saúde deveria fazer esse trabalho, mas tem tantos problemas que é complicado. Não, pode falar. Ela tem toda a razão, assim, qualquer mudança de comportamento, e ainda mais comportamento alimentar, é muito difícil quanto mais adulto, quanto mais idade você tiver. Por isso que as ações de formação de hábitos alimentares são tão importantes, né? A ação do aleitamento materno e a ação da alimentação que a criança deve receber após os seis meses. Então, a mãe ter orientação, ter condições de organizar a alimentação daquele nenê de maneira diversificada e adequada são fundamentais, porque já se sabe que essa fase, ela abre todo o espectro de sabores, de gostos, de aceitabilidade da gente em relação ao alimento. Então, mesmo, por exemplo, se na adolescência você perde um pouco essa diversidade de alimento, se você tem essa memória, se você tem esse hábito, você depois recupera. Então, a grande coisa é você realmente ter ações constantes e de qualidade para a formação dos hábitos alimentares. E na questão do adulto, quando, eventualmente, quer dizer, hoje a gente tem um conjunto, um número imenso de pessoas que precisam mudar de hábitos alimentares, ou porque estão com diabetes, ou porque estão com excesso de peso, etc. Então, você precisa aliar a ação do profissional de saúde individual com ações coletivas de grupo, para que as pessoas possam saber como lidar com o seu dia a dia, por exemplo. Trabalha fora, precisa se alimentar fora de casa, leva comida de casa, como é que faz? Isso é possível? Como é que eu escolho a minha refeição num restaurante comercial? Então, essas ações existem bons exemplos. Mesmo nos centros de saúde, as equipes de saúde da família, tem exemplos muito interessantes e muito qualificados. O que precisa realmente é massificar essa ação. Ter um investimento para que essas ações sejam mais acessíveis às pessoas. Eu acho que eu poderia dar um exemplo concreto de uma ação que repercute, enfim, que tem um efeito positivo nisso tudo. Acho que o MDS, junto com o SESI, desenvolveu um programa, algum tempo atrás, que chama Cozinha Brasil, que é uma proposta bastante interessante, que é você fazer esse processo educativo por meio da culinária. Eu acho que a culinária resgata, junto, nesse caso específico, era voltado para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que iam para o Centro de Referência da Assistência Social, para os CRAs. E esse resgate da culinária, esse resgate do fazer, essa forma de você cozinhar, de você valorizar isso, isso traz para dentro de casa, é uma revalorização dos hábitos. Isso faz com que as pessoas voltem, se reconheçam. As pessoas voltem, se reconheçam, se reconheçam, se reconheçam. É, nesse caso específico, é. Aulas. É, você, no caso do SESI, ele tem muito foco no aproveitamento integral dos alimentos, ensinar as famílias a como utilizar melhor os alimentos, aproveitar todas as partes do alimento. E como é interessante você ver isso, porque as pessoas começam a ter um outro olhar sobre o fazer da comida, porque o fazer da comida precisa ser revalorizado. Hoje em dia as pessoas, por conta desse modo de vida que é corrido, compram qualquer coisa ou coisas rápidas, e não valoriza mais o sentar à mesa, junto com sua família, que é o momento que você tem de conversa. Então, essa é uma atividade que, sem dúvida nenhuma, tem um efeito bastante positivo, que não seja todas as refeições em casa, mas que seja pelo menos uma, cuidada, pensada e feita em casa. Eu acho que... Elisabetta, essa questão do desafio para o acesso a uma alimentação saudável para todos, porque a questão da obesidade não está ligada só a quem tem as pessoas mais ricas. De maneira... Tem muitas pessoas pobres que estão se alimentando de forma inadequada. No Dia Mundial da Alimentação, uma das coisas que foi discutida foi a necessidade de um mecanismo de controle dos preços dos alimentos. Gostaria que você comentasse isso e outros mecanismos para que se promova essa alimentação saudável. O que existe é um conjunto de desafios de diferentes naturezas. A questão do preço é um desafio claro. Há dois anos, três anos atrás, o mundo inteiro entrou numa crise de alimentos muito séria. Teve países em que, por exemplo, na época, nós ultrapassamos um bilhão de pessoas passando fome, no sentido de que o alimento entrou para o mercado especulativo, no sentido de você comprar produções daqui a tantos anos, especular com os preços. Então, os países acordaram que eles precisam ter políticas de proteção de preço, tem que ter políticas de abastecimento que controlem o mercado. Isso precisa ser uma política pública, porque se você deixar essa regulação só no mercado comercial, vamos dizer assim, o mercado comercial lida com números, ele não lida com pessoas. Então, o papel do Estado precisa ser valorizado no sentido de ele garantir o abastecimento da sua população. Isso tem a ver também com a soberania. A soberania vai até aí. A soberania vem da semente, vem da terra, vem dos insumos da água e ela vem também do processo. Não é só matar fome. Exatamente. É você ter disponível os alimentos que a sua população precisa consumir. E esses alimentos têm a ver com a sua cultura alimentar também. Então, essa questão do acesso ou o direito à alimentação adequada e saudável para todos tem a ver com esse processo, do processo da terra, da semente, até eu conseguir ir num pequeno estabelecimento, eu ter comunicação com um produtor familiar que eu possa comprar um alimento mais barato, um alimento que foi produzido de uma maneira sustentável, agroecológica, se possível. Então, você massificar, por exemplo, as ações de produção agroecológica para que os alimentos sem agrotóxico, mais saudáveis, sejam acessíveis não só fisicamente, mas financeiramente para a população. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que nós estamos num processo também no governo federal de discussão de um plano intersetorial de prevenção e controle da obesidade, no qual a educação alimentar e nutricional faz parte, que é um dos eixos. E por quê? Está sendo um processo muito interessante, primeiro porque o governo já começa a identificar a obesidade enquanto um problema social. É um problema bastante democrático, independente de classe de renda. está presente, a gente tem 50% hoje da população com sobrepeso, 15% com obesidade. Uma em cada três crianças de 5 a 9 anos já está com problema de sobrepeso. Então, é um problema que se nós não fizermos alguma coisa, em 10 anos nós já estamos atingindo as prevalências de obesidade dos Estados Unidos. Então, é um problema muito sério. Então, o governo hoje assumiu esse problema como problema social. não é um problema da saúde, é um problema social. E por conta disso, nós estamos num processo de discussão desse plano intersetorial que tenta trabalhar em todos esses determinantes da obesidade, considerando a obesidade como uma doença e como de multideterminação. tem seis eixos estratégicos, né? Por que eu estou falando? Porque a gente está discutindo justamente isso. Tem um primeiro eixo que discute a acessibilidade física e financeira dos alimentos, que é tornar os alimentos adequados e saudáveis mais próximos das pessoas, né? Melhorar a rede de abastecimento, porque os alimentos naturais, básicos, eles não são tão acessíveis, por exemplo, como um alimento processado, que está em qualquer esquina, em qualquer local e está muito acessível do ponto de vista financeiro, né? E também discutir a possibilidade de medidas fiscais, políticos fiscais que apoiem, por exemplo, baratear frutas e hortaliças, né? Taxar alguns alimentos que são reconhecidamente prejudiciais à saúde, né? Então, a gente está discutindo medidas como essa. Tem um outro eixo, que é o eixo da educação, comunicação e informação, que é o que a gente está discutindo aqui, que é um eixo que lida com as campanhas, com a questão individual, de gerar autonomia nas pessoas escolherem os seus alimentos. Tem um eixo de regulação, que é o que a gente também já discutiu aqui, que é, talvez, regular alguns tipos de alimento, o perfil de alguns alimentos. Tem alimentos que são muito ricos em açúcar, muito ricos em sódio, os alimentos precisam diminuir isso, né? Às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que estão comendo uma bolacha recheada que está, além do excesso de açúcar que tem, está cheia de sódio, né? Às vezes as pessoas não sabem. Escrito pequenininho, quem tem hipertensão, que tem que ver a regulação do sódio, é difícil você conseguir. É, os sucos, né? São muito adoçados, processados. Então, tem várias questões por trás disso, que precisam de medidas mais amplas mesmo, que tem que ser tomada do ponto de vista regulatório. Bom, nós temos aqui uma pergunta de João Batista de Betim, Minas Gerais. Como criar um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional sustentável? Sustentável, ele quer... Bom, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com o sustentável, se é do ponto de vista, por exemplo, de estrutura física, ou sustentável do ponto de vista ambiental, vamos dizer assim. Agora, a questão dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, acho que a próxima etapa, ou o nosso próximo desafio, há anos atrás nós tínhamos o desafio de ter conselhos estaduais. Hoje, todos os estados brasileiros têm conselhos atuantes, que passaram por um processo de mobilização muito importante, que geraram 2 mil delegados, que vão estar em Salvador em novembro. A gente já tem um número considerável de conselhos municipais. Agora, a sustentabilidade dos conselhos, sejam eles estaduais e mesmo nacional, quem dá é a sociedade civil organizada, mobilizada, fazendo com que a temática de segurança alimentar e nutricional se mantenha na agenda política, no sentido de que as políticas públicas cada vez se qualifiquem mais, os diferentes setores da sociedade participando nesses conselhos, que eles tenham legitimidade, que esse conselheiro que está lá representando um setor, uma entidade, uma organização, volte para a sua origem, faça as suas discussões para que ele seja legítimo nessa representação. Eu acho que a legitimidade vem, a sustentabilidade vem da representação. Agora, para criar o conselho, aí tem que ter a prefeitura? Tem, você tem todo um processo institucional, vamos dizer assim. A sociedade pode demandar isso para o seu prefeito, no caso, e existe depois todo um processo de regulamentar isso, do ponto de vista de leis, etc. Um número mínimo de conselheiros. Exatamente, existe uma pauta já. O conselho tem uma característica importante, que ele é um conselho que tem a maioria da sociedade civil. Mas ele pode se informar, por exemplo, no conselho. Sim, entrando no site do conselho, todas as informações estão lá. Viu o João Batista entrar no site do conselho para se informar e procurar a prefeitura, no caso, para tentar. E dependendo, ele é de Minas Gerais, não é? É, Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem um movimento antigo de segurança alimentar. Bianca, do Distrito Federal, diz que existem meios de comunicação utilizados no município para transmitir à população informações sobre segurança alimentar e nutricional, educação alimentar, produção sustentável de alimentos, hábitos de vida saudáveis, etc. Sim, eu acho que cada município tem os seus arranjos de comunicação com a população. Temos aí as rádios, que são um meio bastante potente, e as redes organizadas. Eu acho que a saúde é uma rede organizada que veicula e que dissemina a informação na atenção primária à saúde. A escola é uma outra rede organizada para isso, que é bastante potente, né? Considerando o poder que a família tem de levar para dentro de casa, todas essas discussões. E a rede de assistência social também, que é potente para isso. Agora, depende de cada município. Depende de como essas questões estão organizadas nessas redes, né? O último aqui, de Júlio Correia, do Distrito Federal, diz que não é só importante conscientizar o meio com relação à alimentação. É preciso partir de dentro de casa, mostrando às mães que não se deve oferecer refrigerante, salgadinha, achar que o filho saudável é filho gordo. É, isso é um mito, né? Que a gente convive, de achar que a criança saudável é a criança gordinha, né? Sem dúvida nenhuma, isso... O papel da família é fundamental na formação de hábito ao longo dos... Principalmente dos dois primeiros anos, né? Que a criança está dentro da escola. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu vou dar dois minutos para vocês, para considerações livres, para cada uma. Elisabeta, por favor. Eu acho que eu queria fazer um gancho com essa última pergunta, essa última consideração. Realmente é importante o ambiente familiar, a ação individual ou da mãe, para a conformação e organização dos hábitos alimentares. Agora, é importante também a gente considerar que os hábitos alimentares, eles não são só uma decisão do indivíduo. As questões ambientais são muito importantes. A gente tocou em alguns aspectos durante o programa. Agora, é importante a gente perceber que o ambiente social, a sociedade, tem que colaborar com o indivíduo para ele ser saudável. E nesse sentido, questões como essa da regulação, da qualidade dos alimentos que nós temos acesso, o preço desses alimentos, a informação que eu tenho para poder escolher entre um alimento e outro, são fundamentais. Então, a mobilização dos indivíduos para que eles demandem que esteja claro na sociedade o que eu estou comendo, como que eu tenho acesso a esses alimentos, é fundamental. Então, a gente tem que partir não só esperar que essas políticas cheguem, mas demandar por essas ações e por essas políticas. Isso acontece nos espaços sociais que a gente ocupa, seja na escola, seja no sistema único de saúde, seja no teu ambiente de trabalho, você demandar que a cantina do teu local de trabalho também seja uma cantina saudável, etc. Então, a gente tem que ter uma postura ativa em relação à nossa alimentação, porque ela é fundamental. Muito obrigada. Patrícia? Eu queria, primeiro, gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu acho que esse tema é um tema fundamental. É uma agenda que carece ainda de muita movimentação e precisa de muita discussão, enfim, precisa ser implementada na rede. Eu acho que ela, de fato, entrou como uma prioridade do ponto de vista de política. Hoje, ela é um tema que está colocado no planejamento de governo, é um objetivo do nosso plano plurianual, que orienta a política para os próximos quatro anos. Dizer que o MDS está trabalhando numa proposta de articular esse tema entre os setores, vai estar desenvolvendo algumas questões estruturais para consolidar essa agenda, né, junto com os estados e com os municípios. A gente vai estar implementando o marco no ano que vem, esse marco teórico, conceitual, o nome ainda não está definido. Vamos iniciar um processo grande de formação de profissionais da saúde, da educação, num processo articulado para lidar com esse tema, principalmente para as famílias do Bolsa, desenvolver projetos articulados no âmbito dos municípios, para lidar com as famílias do programa Bolsa Alimentação, além de outras medidas estruturais que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo desses próximos quatro anos, né. E é isso, acho que eu queria agradecer e, quem sabe, a gente volta aqui numa outra oportunidade para estar debatendo mais as experiências mais concretas, né. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre educação alimentar e nutricional. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Patrícia Gentil, coordenadora-geral de educação alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, representante da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho